Oi, meu nome é Luciana Lulibrasil e hoje eu vou consertar esse ventilador aqui, estão vendo que está bem puirado, não sei de que século ele é, ele é da marca TORCAN, e qual é o problema dele? A gente coloca na tomada, eu não sei como é que você chama, eu chamo de tomada, coloca na energia e ele não funciona, meu marido achava que a mãe dele trouxe do Brasil, ela veio para cá em 73, por aí, mas eu acho que não, olha, porque no Brasil as coisas não são feitas com essa entrada não, isso aqui é cara de Canadá mesmo, não, olha, eu ano, mas o problema dele é este, está duro de rodar, agora rodou e caiu, porque o parafuso daqui é tirado por aqui, não é por aqui como no Brasil, é aqui, aí eu tirei, aqui, né, e o que aqui era a dificuldade, vou limpar já já, olha, duro para rodar, está vendo? Vou pegar o parafuso que caiu aqui, senão eu vou ficar perdida na hora de colocar de volta, e aí eu vou mostrar para vocês, estão vendo aqui, para tirar isso aqui, isso aqui está em inglês, não é do Brasil não, para desauscar e para apertar, para o lado de cá, desaperta isso aqui, e para o lado de cá, aperta, acho que é para tirar isso aqui, eu acho que ninguém mexeu nele, ainda está aparecendo aqui, está meio desgastado, mas não sei se alguém conseguiu mexer nele, agora vê, está duro aí, eu vou colocar na energia para vocês poderem ver, esse rosto, eu devia ter tentado antes de tirar o parafuso, e o fio também está comido aqui, alguém já comeu o fio aqui, daqui a pouco eu tenho que botar uma coisa para não, alguém pegou um, talvez criança, não sei, algum maluco, e aí, pronto, está aí a energia, bora aqui, parece que não está bem encaixado, porque eu não estou ouvindo nem o barulho que deu, então eu vou ouvir no início, ah, está bem encaixado, pronto, agora vai, eu vou colocar aqui para vocês poderem ouvir, não está nem fazendo barulho também, antes estava fazendo barulho, agora nem isso, não sei, né, então vamos ver, vou tirar da tomada, e vou começar a trabalhar, primeiro lavar isso aqui, né, vou lavar porque ele é aquele mesmo que não funcione, mas eu gosto de ver tudo limpo, porque poeira não é comigo não, trabalhar com poeira não é comigo não, então, como é plástico, podemos jogar aqui, passar sabão, eu acredito que tudo tem que ser limpo com água e sabão, não é só com água, aqui você bota água lá na dina, a cor eu gostei da cor dele, só não faz diferença gostar não, as lâminas realmente são amoladas, então, não sei para que, né, mas, bem amolada aqui a lâmina, não sei se hoje em dia fazem umas lâminas cegas, mas naquele tempo, parece que eles achavam que cortava o ar, amolada aqui nasumi, Está muito quente aqui, então estamos querendo o ventilador porque vocês sabem que há condicionado o gás e vamos deixar ele aqui secando enquanto trabalho valer. Vamos lá. Foi fácil demais, não sei como. Estamos aqui com essa parte arrancada. Vou dar uma pausa porque de qualquer jeito eu tenho que limpar isso aqui. Leva um tempinho para limpar essas gredas. Eu tentei folgar isso aqui sem desmontar e não consegui. Isso aqui é daqui. Para eu lembrar que eu tenho isso daqui. Eu tentei folgar isso aqui colocando esse antigripante, como dizem. Não é para não pegar gripe não. É para desgrudar, vamos dizer assim. E não consegui. Não consegui. Botei, deixei o dia todinho. E mesmo assim é continuador. Não dá para rodar com a mão. E agora então eu vou desmontar para ver se é realmente, se é porque está muito tempo fechado e criou muita sujeira. E... Como é o nome? Enferrujou. Ou se é o rolamento, como diz o meu marido. Vou tirar esses quatro parafusos aqui. E separar para ver o que é que eu faço. É melhor parar o vídeo. Como é que eu disse, vocês sabem que eu vou tirar os quatro parafusos, né? Não tem nenhum mistério. É a chave estrela, ou chave Phillips. E voltar para o lado de cá. Só isso. Então eu vou dar uma pausa aqui porque senão vai cansar. Assistir tirando os parafusos. Tirei os quatro parafusos. Estou tentando fazer a focinha aqui para separar isso aqui, né? Vamos ver. Vamos ver como é que separa. Eu não vou mentir que eu nunca vi um ventilador. Eu só vi. Veio meu amigo lá no Brasil. Tá acertando. Não é para dizer que eu sei. Ele não sei não. Mas como aqui o povo joga tudo fora, né? Tá achando outro parafusos agora, né? Tá uma beleza. Como é que é que é? Achei que tem um parafuso segurando, por isso que eu não estou conseguindo. Eu pensei que eu tinha tirado. Não. Ficou quatro. Pernhe Sempre treinado, né? Degj into-pê-te. Tchau. Tchau. Ah. Tchau. Tchau. Tchau também. Putanja. Bukk. Eu não sei como é que fica, se tem aqui. Não sei nem como é que importa. Ah! 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 . 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 Vamos lá. 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 E agora, o que é que é um fundo? Eu poderia botar outra gracha, mas aqui é gracha, mas agora eu vou ver Esse aqui, em contato com esse... Essa coisa aqui, ele faz girar, sei lá Não é aquele processo do reato, não é do... sei lá Não tem aula de física nem comigo não Tem aula de física Continuando, aquele objetozinho que entra aqui antes de colocar esse eixo, ele tem uma posiçãozinha, que é para poder rodar certinho, e aquela esfera e aquela mola fica dentro de um buraquinho aqui, depois é que eu entendi, então eu já lubrifiquei tudo, já juntei, já botei os parafusos, não precisei fazer de novo para vocês verem, e pronto, aí eu liguei para testar, e voltou a funcionar, então, meu marido não estava certo, não é roela, não é, como é o nome, não é roela, não é rolamento, na verdade era lubrificação mesmo, bom, então está aí funcionando, vou colocar tudo de volta, e pronto, montar, montar tudo de volta aí, já pode usar aí, lembra aquela parte de cascada, eu tenho que passar uma fita ali para não levar um choque, não coloque a mão aqui, não coloque a mão aqui, eu quase ia colocando, porque está, olha, está tudo aberto, aí está na energia, vou dar uma parada aqui e depois mostro. Continuando um dia depois, porque eu dei o meu parafuso no chão, esse parafuso aqui, e não estava achando, esse parafuso, ele tranca esse... A câmera descarregou, mas era só eu colocar aquele parafuso de volta, obrigado por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus.